De desculpas, vem lá Olha que letra de música Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto E nenhuma história pra contar Com você eu não passei de paz Nós dois não foi alíno quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata eu vi Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas justi não altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois não foi alíno quase Era melhor eu me arrepender Do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Deixa a galera cantar Deixa O que me mata é esse sim O que me mata é esse sim Aqui Se nós dois ainda existisse Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse alíno quase Nada tava igual Mas justi não altera o final Se tudo fosse alíno quase Se tudo fosse diferente Nada tava igual Nada tava igual Mas justi não altera o final A letra dessa busca aí faz jeito Vejou meia a cidade e não resolveu Parece que cê fez bom uso aí Do tempo que pediu Saiu, bebeu, curteu Desbalada depois Olha quem mandou oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas dormindo cê não esperava O tamanho do não Que eu vou te dar Vejou meia a cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Vejou meia a cidade Pra esquecer não teve sorte Veja outra metade Quem sabe resolve Vejou meia a cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Vejou meia a cidade Pra esquecer não teve sorte Veja outra metade Quem sabe resolve Parece que cê fez bom uso aí Do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Desbalada depois Olha quem mandou oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Abra quem mandou oi Um áudio em plena madrugada E as coisas que eu já esperava Eu já esperava Vejou meia a cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beija outra metade Quem sabe resolve Veja outra verdade, sabe, resolve O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amargo e qualquer música que toca Não me agrada, o sentimento não quer falar Saudade não esfaça, se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade, aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade, curte a noite, sim, tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, o outro tem saudade Como solteiro, eu sou a praude Se beija tá amargo e qualquer música que toca Não me agrada, o sentimento não quer falar Saudade não esfaça, se não é seu beijo até a boca afasta Deixa Solteiro de verdade, aquele ali que beija Já o meu beijo tem gosto de choro Solteiro de verdade, curte a noite, sim, tem hora pra parar Eu tô torcendo pra noite, eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaca, um outro tem saudade Como solteiro, eu sou a praude Alisson, 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 eu sou a praude Neil, eu sou a praude Alisson, eu sou a praude Localização de barotado Em situações que tem alguém do lado Um pós tá voltando pra casa seis Pra provar pro ex que quem perdeu foi o juiz Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Atrás dos stories No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Atrás de stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade desse alto-falante Atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quem mostra que esqueceu então esquece antes Chorando o bastante Quem mostra que esqueceu então esquece antes Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que o belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre perimente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que o belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre já manda a chora você Mesmo que sair da sua vida Apesar de não valer o álcool Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Arrojando, aperta Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Arrojando, aperta E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Você ligue ou foda-se Você segue sendo A maior saudade Galera de feira de Santana, Bahia A maior saudade De todos os tempos Bota a frase Se não acha Que tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Não vai casar Eu tô feliz de verdade Mas espere aí Me tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o ator Me tá despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareça É pra estar atualizado e apaixonado Não, não Não falo do Ablas espanhol não Canal de Madrid Aquele abraço Mas espere aí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o ator Na despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei Deixa Sergipe cantar só com a gente A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tudo que você tá me falando Dessa vez não me falta coragem A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo pra eu não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é bom você desligar Não vai que amanhã Eu apareça por lá Busca pra gente sofrer E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui a sua mente Manda essa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais ré primária Alô polícia Pede essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Alô polícia Pede essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Alô chorou E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Canta, canta Meu beijinho Vem, deixa Alô polícia Gana, se bom dia Os presentes Ô seu polícia Pede essa bandida Alô polícia Que me afogou Num copo cheio de bebida Aperta Alô polícia Pede essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Chama Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Já tinha você E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Já pronto Já pronto É show Meu vaso caído Estourado Tamo junto Pego já Pego já Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Canta, Sergipe! Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Bala, vai, oh! Oi! Fala, nego! Bola, velho! Chame! Arrojando! É melhor eu parar por aqui Você sabe prender uma boca Sem usar o cima Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu faltei nessa aula Galera da Bahia, aquele abraço Galera da Bahia, menino É o Sergipe Galera do Rio Barreto Não é São Domingos Flávio Marilson Tamo junto, meu pião Gostazinho e a pintada, rapaz É o melhor repertório É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminhão sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tendo aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem das cadastrufas Deixa! Não combina com a vida calma Eu na vida faltei nessa aula De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa, não serei esse cara E o resto é balada, 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 balada Eu não sei o que não E já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Não deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beija outra poucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo vai da rocha Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando Agora pode ir embora Chama, deixa Beija outra poucas Fazer sexo por fazer Quem gosta faz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Beija outra poucas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Sucesso do gostosinho A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhada Só de olhada eu devoço Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre No largado Arroja, Lué O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhada eu devoço Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Canta meu sergipe E esse casamento Se eu aceito Era pra ser lá e do seu lado Meu parceiro é o Jânio Catingueira Poço Verde Chama E esse casamento só tem um defeito E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o doido errado Era pra ser lá e do seu lado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre No largado Obrigado Obrigado Eu aceito A vida A vontade de morrer De morrer Contos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Que nada é maior que meu amor por ti E nem o infinito Pode atingir Eu quero que entenda Que nada é maior que seu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Podem atingir O que eu sinto por você Boa Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade afeta O seu dedo aperta E que eu sei das consequências Mesmo assim É que vale a pena E deixa eu ter que me deixe Ai que eu sei das consequências Mesmo assim Boa É que vale a pena Vale a pena Vale o risco O que eu arranho pra quem já tá fodido O que eu arranho pra quem já tá fodido O que eu arranho pra quem já tá fodido Dizem que eu arranho pra quem já tá fodido Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei É engraçado ver eles pensando que eu te surprei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável que eu E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei É engraçado ver eles pensando que eu te surprei Canta daqui a pouco ela Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável que eu E ninguém aprende assim Eu aprendi Mas cadê você? Deixa o povo cantar, deixa o povo, deixa! Se todo mundo viu Se todo mundo viu Se todo mundo viu Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim E todo mundo Todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar Canta, Sergipe! Condenado E no lugar das algemas usar a aliança Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar Arrochando Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Boa gente, uma boa noite Essa aí Essa é pra sofrer É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não sei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiviu Resumi o meu peso em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou A tela acesa Em contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando Tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma E ela já tá aí Eu acho que foi O meu sorriso que não te atingiu O meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Cê já contou pra ele da gente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Obrigado Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Obrigado Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma E ela já tá indo Peraí banda, peraí banda, peraí banda Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Dota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Dota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Mas para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Vem comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Uou, diga! Dota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Rapaz, eu pra saber que você é cigano também Eu venho a público Manifestar minha indignação Dota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado O que eu far事 Não há pouio Eu não tenho solido Eu vou falar Se inscreva E na próxima Eu te man promo Me anxiety Pra ter que passar em E na próxima E na próxima Hoje eu tô jogue bem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto